Em 20 processos, 48.500, 20.75.2003.28. Pedido de reconsideração interposto pela empresa energética Santa Marta, limitada, em face da resolução autorizativa 3.535 de 2012, que revocou a resolução autorizativa 1.23 de 2003, a qual autorizou a concessionária de plantar a central geradora eólica, denominada Santa Marta. Diretor-lator, doutor André Vitone. Srs. Diretores, a resolução 123 de 2003 autorizou a empresa energética Santa Marta, Enersan, a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da central geradora eólica Santa Marta, com capacidade instalada de 39.600 kW, localizado no município de Laguna, estado de Santa Catarina. O prazo inicialmente fixado para a conclusão da obra da central geradora findava em 1º de janeiro de 2005, sendo posteriormente prorrogado para 31 de janeiro de 2006. Considerando que até 2012 o empreendimento não havia sido implantado, a SFG solicitou autorizadas as justificativas aptas a comprovar a factibilidade do empreendimento. Ou seja, foi constatado um longo período de atraso. Diante da resposta apresentada, a SFG decidiu lavrar o termo de intimação nº 1007, com a consequente aplicação da penalidade de revogação da autorização para a implantação da eólica Santa Marta. A diretoria colegiada, ao apreciar a manifestação da autorizada, emitiu a resolução autorizativa 3.535, de 12 de junho de 2012, por meio da qual revogou a resolução 123, de 2003. Em face desse ato, a NSAM apresentou o recurso qual sou relator e alega a NSAM que ela não foi intimada do despacho que pautou o caso para julgamento, que ante essa omissão não foi conferido o direito de se manifestar oralmente na sessão do julgamento do presente processo, e por fim aponta que, a despeito de pedido expresso, não foi realizada audiência com o superintendente da SFG. Sustentou ainda a inexistência de parecer técnico e de parecer jurídico, o que, em sua visão, contraria o artigo 9º da portaria do Ministério de Minas e Energia 349, de 1997, e ofende a resolução normativa 63 da ANEL em função da não lavratura de autos de infração, além de ter reprisado os argumentos apresentados em sua manifestação ao TI 1007. Em 27 de setembro de 2012, a Procuradoria-Geral da ANEL, incitada a se manifestar pelo parecer 525, examinou a juridicidade do pleito de reconsideração interposto pela INERCAN, opinando pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento do pedido. O relatório. A Procuradoria-Geral da ANEL, incitada a se manifestar pelo parecer 525, de 2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Inicialmente, endosso o juízo de admissibilidade assinalado no parecer 525, para conhecer do pedido de reconsideração. Não prospera a alegação da INESSAN, senhores diretores de ofensa, aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Em relação ao processo referente à reunião pública da diretoria colegiada, o artigo 10, parágrafo 3º da resolução normativa 468 de 2011, prevê que a pauta de reunião pública será disponibilizada em até dois dias úteis antes de sua realização, no endereço eletrônico da ANEL e em local próprio no edifício da agência. Assim, considerando o teor da norma em questão, conclui-se pela revogação tácita do artigo 8º, parágrafo 4º, do anexo à portaria 349 de 97 do Ministério de Minas e Energia, que previa que as pautas das reuniões da diretoria deveriam ser previamente notificadas aos interessados e publicadas no Diário Oficial da União, quando tiver de ser pública a reunião. Isso porque a norma posterior, ao dispor sobre os procedimentos gerais relacionados às reuniões deliberativas públicas da diretoria da ANEL, passou a disciplinar expressamente a matéria de que tratava aquela portaria. Nesse sentido, o parecer 525 da Procuradoria assinala que a inobservância ao artigo 8º, parágrafo 4º, do anexo à portaria 349 de 97, não acarreta a ofensa ao princípio do devido processo legal. Ressalta-se ainda que a divulgação da pauta previamente à realização da reunião pública visa concretizar o princípio do devido processo legal, à medida que a disponibilização ocorre de forma antecipada, em meio público e acessível a todos os interessados. Do mesmo modo, o parecer 525 da Procuradoria destaca que a ausência de reunião com a área responsável pela fiscalização não ofende aos citados princípios. Observa-se, no caso concreto, a regularidade procedimental, tendo sido oportunizada recorrente à plena manifestação nos autos. Quanto à existência de falha processual em razão de inexistência de parecer jurídico, o parecer 525 aponta que sua ausência não invalida o processo administrativo punitivo. Nesse ponto, cumpre mencionar que o artigo 49, ciso 5º da Resolução Normativa 273 de 2007 dispensou o parecer jurídico na tramitação de recursos administrativos e de pedidos de reconsideração cabendo ao diretor relator ou área técnica competente solicitar auxílio à Procuradoria Federal no caso de dúvidas jurídicas sobre o tema. De qualquer maneira, ainda que houvesse algum parecer jurídico, sua recomendação seria meramente opinativa, já que, nesses casos, a manifestação da Procuradoria não vincula a decisão da diretoria colegiada ou das superintendências. De modo análogo, a inexistência de parecer técnico não macula o processo administrativo punitivo, uma vez que, como citado na norma, ao dispor sobre tramitação de recurso administrativo, não exige o parecer técnico para tanto. Destaque-se, ainda, que esse ato não é mais praticado pelas unidades organizacionais do ANEL, não sendo sequer disciplinado na norma de organização nº 11, que vessa sobre os procedimentos gerais referentes à gestão de processos na agência. Não assiste razão à recorrente, quando argue também a ofensa à resolução nº 63 em função da não lavratura do alto de fração. Aqui são coisas diferentes, senhores diretores. O termo de notificação, ele comunica uma infração pecuniária que é lavrada pelo alto de infração. Um termo de intimação comunica uma infração que vai consistir na revogação da outorga. Então, é uma associação aqui que a gente procura fazer indevida. Em relação aos demais argumentos apresentados pela recorrente, constata-se que já foram devidamente analisados pelo relator, quando da apreciação da penalidade, e são eles que o atraso decorre da não contratação por meio do ProInfa, que as licenças ambientais apresentadas por certas concorrentes que se sagraram vencedoras no ProInfa foram obtidas de forma irregular, que, ante o critério de seleção eleito, a antiguidade das licenças ambientais não foi selecionada nesse certame, que estava adquirindo os terrenos onde será implantada a central geradora, o que demonstra a sua intenção em executar o projeto, que a contratação de empresas de consultoria com vistas à obtenção da licença ambiental do projeto foi efetivada. E sobre esses argumentos, senhores diretores, adoto, por razões de decidir, a fundamentação constante no voto do diretor Julião, que está transcrita a seguir, que essa fundamentação rebate argumento por argumento apresentado pela empresa. E ressalta-se que o ato que autoriza a implantação da eólica em questão não se atrelava ao ProInfa, cuja seleção e administração não diz respeito às atribuições desta agência, e, por consequente, considerando o efetivo descumprimento dos marcos do cronograma físico, ora, transcorre um grande atraso, marcos esses fixados na resolução autorizativa, à medida que se impõe a penalidade de revogação da autorização, tal como disposta no ato administrativo impugnado. E cabe dizer que ao agente, que caso ele tenha interesse em plantar o parque, que solicite nova outorga a anel. A partir de tais argumentos e do que consta do processo 48.500.00.2075.2003.2028, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Enersan, em face da resolução autorizativa nº 3.535, que revogou a outorga para exploração da central geradora eólica Santa Marta, para, no mérito, negar-lhe provimento. Em discussão, em votação. Voto com relator. Também voto com relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Empresa Energética Santa Marta Limitada contra a resolução autorizativa nº 3.535, de 2012. Próximo.